E segue em ritmo acelerado a duplicação da BR-163 no trecho que corta o estado de Mato Grosso. Foi entregue a obra do contorno no município de Jusimeira, no sul do estado. A BR-163 é a principal rota de escoamento da safra de Mato Grosso. A obra em Mato Grosso vai desviar os caminhões pesados do centro da cidade de Jusimeira pelo contorno rodoviário, que fica entre as BR-163 e 364. São 7 quilômetros com pista dupla e duas pontes sobre o rio Areias, por onde devem trafegar cerca de 15 mil veículos de carga por dia. E isso vai diminuir o tempo de viagem, melhorar a qualidade de serviço e, sobretudo, salvar vidas. Outras obras desse projeto também devem ser concluídas até o fim do ano. Na lista, mais dois contornos rodoviários e a construção de pontes de concreto sobre o rio Lourenço. No Distrito Industrial de Cuiabá, estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais para melhorar o trânsito na entrada da capital. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de toneladas de soja e milho são transportadas por ano por essa rodovia até o Porto de Santos. Uma obra que vai estar já com 90% concluída e que a gente deve entregar esse trecho até dezembro de 2020. Então, vamos lá, gente.